Galera, se vocês querem mais vídeos dessa série de Aranha Verso, deixa o gostei aí, que isso me ajuda muito, fechado? Então eu desafio vocês a baterem 7 mil gosteis nesse vídeo aqui. Aranha Verso Isso, e o seguinte, mano, no vídeo de hoje Aranha Verso eu tô aqui com a Liri, finalmente, a Liri, no último episódio você se perdeu, você tá me dizendo onde você tá? É, então, porque do nada eu entrei aqui, você só se perdeu mesmo? Sim Ah, tá, faz todo sentido, e você só sumiu? Cara, eu te procurei pra tudo que é canto, eu fui pra lá, que é onde você tinha saído pra procurar o cacto, nada de você. Eu fui pra lá, nada de você, eu fui pra lá, nada de você, pelo menos você voltou com o cacto? Ahn... não, eu não achei. Meu Deus, você é a pior parceira do mundo. Ainda bem que eu achei o cacto, tá? Já adiantando, eu consegui achar o cacto. É, ainda bem, cara, que você é a pior parceira, meu Deus do céu, vai ser difícil isso. Olha, eu procurei, viu? Tomara que no PVP você seja boa, viu? Porque pra procurar item você é horrível. Tá, mas aí, olha, Liri, é o seguinte, eu já adiantei muita coisa, eu consegui até pegar mais Black Iron, que é pra gente fazer mais os nossos itens. Eu, esses baús aqui, esse baú, fala a verdade que era seu, eu não sabia que tinha um baú seu aqui, tanto que ele tava escondido. Oxe, o que fez? Do nada, oxe, do nada eu fui pulsado pro lugar. Então, tinha um baú seu aqui que eu não sabia, velho, tinha muita Red Story nele. Sim, eu deixei tudo aqui antes. E Black Iron também. Nossa, a gente tá abusando, eu tava abusando muito de Red Story, você não tem noção. Ainda bem que tinha esse bagulho aí, velho. Ô, você não tem mais Red Story não, né? Não. Você poderia pegar algumas pra gente, né? Ou pelo menos procurar algumas. Só que a minha picareta meio quebrou. Sua picareta quebrou? Calma aí, relaxa, eu acho que eu tenho, eu tenho, eu tenho minério pra fazer outra aqui, pode ficar de boa. Ahn, aqui, aqui, fechou, toma. Pega essa aqui, pega essa outra aí também que ela vai quebrar. Pra pegar pedra, né? Não, velho, pra pegar Red Story. Ah, Red Story. Provavelmente você vai ter que descer muito. Ô, cadê sua armadura de ferro? Ah, eu perdi. Meu Deus, olha ali, como? Eu tinha tirado, eu tirei, eu coloquei dentro de um baú e fui fazer um negócio. Aí, foi a verdade de sua armadura de Black Iron. Nossa, mano, pelo amor de Deus, você perdeu a armadura de Black Iron aí. Perdi. Tá, calma, relaxa, vamos fazer outra armadura pra você então, vai. Pera aí, senão você vai cair e algum bicho vai pegar você e já era já. Toma, pega esse capacete aí já. Eu vou pegar mais alguns Black Iron e vou fazer uma segunda armadura pra você. Enquanto eu vou fazer a armadura, eu vou aproveitar e já vou começar meu projeto pra fazer outra coisa. Cadê? Deixa eu ver se tem como fazer isso. Aqui, assim. É isso? Não, acho que é de alumínio. Deixa eu ver. Ah, não, não é alumínio não. Não, não é alumínio não, é do jeito que eu tava fazendo mesmo. Só muda aqui, é assim. Isso. Meu Deus, a gente vai precisar de muita redstone, eu acho, velho. Tá bem lá pra baixo, né, a redstone? Aham, a redstone tá muito pra baixo. Eu não sei, eu não sei bem onde tá mais porque quando eu peguei, elas estavam bem lá pra baixo. Mas creio eu que teve que tá muito lá pra baixo, muito, tipo, bem lá pra baixo mesmo. Ó, eu tenho... Não é esse red, não sei das coisas. Não, é redstone. Não, não, é redstone, é normal redstone. Dessa vez é a minha era normal mesmo. Ó, eu tô com o peitoral aqui já dessa armadura. Cadê você? Eu tô aqui embaixo. Ah, ó, vou tacar aí. Pegou? Não, não pegou não, calma aí então. Não, pegou. Agora eu peguei. Boa. É porque como eu sou o Homem-Aranha, quando eu vou pra algum lugar eu fico de ponta-cabeça. Isso é muito bugado pra mim, velho. Buga a minha cabeça. Tá, agora pelo menos eu tenho peitoral e capacete, já tá ótimo já. Agora eu vou fazer as outras coisas pra gente conseguir fazer a sua armadura de herói. Hightech, titânio, redstone... Ah, ai, caraca, deixa eu ver uma coisa. Nossa, ainda bem, velho, que tinha redstone aqui. Meu Deus. Mano, assim, a gente vai precisar de redstone, claro. Mas a gente já tem, tipo, pelo menos uma coisa, um caminho andado já. Ah, que bom então. Achei redstone. Achou, continua. Nossa, pega o máximo que você puder. Ih, eu... Espera aí. Ah, não, é red diamond. Ai, caramba. Continua procurando. Continua procurando. Tenta pegar o máximo possível de redstone aí embaixo pra gente conseguir fazer uns negócios. Nossa, tem muito minério parecido aqui. Tem, é porque tem muito minério aqui nessa área radioativa, velho. É o lugar que mais tem minério de todo o mapa, a pistela só. Só mais uma. Só mais uma. Redstone, ou tem redstone aqui? Não, não tem. Ah, tem um redstone aqui. Nossa, que perfeito. Red diamond. Eu tô com sorte hoje, eu acho. Olha, tem tudo. Pronto. Menos. Menos redstone? Relaxa, relaxa. Vai descendo mais e vai cavando pros lados do que você acha redstone, certeza. Achei até aquela pedra amarela. Hum... Ah, lighting. Aham. Que eu tava procurando antes? Sim. Ah, sim. É, mas ela não é mais útil, mas agora não. Aí, pronto, fiz um high-tech. Relaxa, azul. Nossa senhora. Mano, você não tem noção. Quando você subir aqui, eu vou te mostrar. Quando você subir aqui, eu vou te mostrar. Tem uma surpresa. Só tenta achar redstone. Se você não achar redstone agora mesmo... Nossa, tá lotado de mob aqui na área radioativa, véi. Olha isso. Aqui é o lugar onde mais tem mob do mundo, véi. Na verdade, onde mais tem slime. Porque aqui, como é área reta, nasce um monte de slime, véi. Isso é horrível. Difficuldade pra achar uma... É, redstone é difícil de achar mesmo. Redstone é bem difícil de achar. Tipo, não é que é bem difícil. Quando você acha, você acha um monte, sabe? Mas também pra achar é um pouco chato. Mas também pra atrapalhar tem alguns minérios bem parecidos. Aí você se ilude achando que é... É, só você ver o que brilha. Redstone brilha. É só você ver se brilhar. Se brilhar é porque é redstone. Se não brilhar nem vale a pena pegar. E... Ah, é pra lá. Subir aqui. Boa. Aline, tenta subir. Foi. Já vai tentando subir, vai tentando subir. Que eu acho que a gente vai ter que vazar daqui. Tá. Que eu vou fazer uma coisa extremamente importante. Que a gente não pode deixar aqui no lugar onde a gente tá. A gente vai ter que levar ela pra algum canto e esconder. Calma aí. E... PÁ! Pronto. Finalmente, cara. Eu vou te mostrar isso aqui. A gente vai ficar muito animada. Mas só que ainda tem mais um passo pra gente fazer. Esse outro passo, a gente vai precisar da redstone. É, então a gente vai precisar muito de redstone, velho. Muito, muito redstone mesmo. Quando você subir aqui, a gente já vai atrás de outro lugar pra gente ficar. A gente... A gente não esquece também desse lugar onde a gente tá aqui. Porque esse lugar aqui é muito importante. Porque é aqui onde a gente vai conseguir pegar os itens e tal. E minerar. E também porque tem... Ó, eu acho... Você não pegou nenhuma redstone, né? Não, eu não achei nenhuma. Beleza. Ó, vem cá. Só ver aqui onde eu tô. Só ver aqui onde eu tô e pega esse baú aqui, ó. Pega os itens que estão nesse baú. Pelo menos você pode carregar isso. Tá, cheguei. Tá, pega os itens que estão nesse baú aqui, aqui dentro. Pega tudo e carrega. Mas toma cuidado. É, toma cuidado. Você não perdeu os itens dessa vez. Você perdeu os itens e esses itens aí são muito importantes, velho. Sim, eu não vou deixar ele... É, então. Ó, toma. Vai ficar comigo. Pega essa calça e essa coisa de black iron. Beleza. Agora a gente vai ter que fazer uma mudança. A gente vai ter que sair daqui, Aline. Você pegou tudo já? Pegou, né? Vamos quebrar esse baú também. Vamos levar esse baú. Agora a gente vai ter que procurar uma base secreta pra gente fazer. Ó, seria muito... Eu acho que sabe o que seria útil a gente fazer? Ah. A gente pensar mais com a cabeça. Você prefere ir atrás da base secreta ou você prefere continuar procurando redstone? Eu prefiro continuar procurando redstone. Tá, então beleza. Vamos fazer assim. Eu vou atrás da base secreta. Enquanto isso, enquanto eu vou atrás, você continua procurando redstone. Me taca o máximo de item que puder. Vai lá, taca aí os itens. Pera. O que que é mais importante? Não, me taca. Vai me tacando. Só vai me tacando. Quando o meu inventário estiver cheio, eu te aviso. Encheu, encheu. Não tem mais como. Encheu? Encheu, não tem mais como. Tá. Tá, beleza. Você tá com alguns itens... Não, calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu tacar mais alguns pra fora aqui. Vai lá, me taca mais. Eu vou procurar aquele ali, ó. Tá, me taca mais. Me taca mais um item. Tá, toma. Me taca o pau de preferência. O pau? É, me taca o pau. Fechou. Pronto. Você tem mais black iron aí? Não. Beleza, então tá certo. Ah, tenho, tenho, tenho. Tá, então taca aí. Tem mais cinco e quatro. Meu Deus. Tá, beleza, deu bom. Tá, ó. Sobrou alguns aqui, ó. Na verdade. Pega aí pra você. Tá, enquanto você vai procurar o redstone, eu vou ir atrás do esconderijo pra gente. Daqui a pouco eu volto aqui e eu te busco pra gente ir pro esconderijo, fechou? Fechou. Eu vou estar naquele lá, ó. Tá, lá no esconderijo eu vou instalar as máquinas e tudo que a gente precisa pra fazer essa armadura de herói. Só que pra terminar essas máquinas, eu vou precisar de uma ajuda sua. Igual eu falei, a gente vai precisar de muita redstone. A gente tem todos os minérios possíveis pra começar a fazer a máquina, só que a gente não tem redstone. Sim. Que é o maior problema, é redstone. Entendeu? Eu vou ir lá, até já, já. Boa sorte. Eu vou pegar o máximo que eu conseguir. Tá, fechou. Boa sorte. Tá, beleza. Enquanto a Lina agora vai pegando o redstone, a gente só precisa só de achar a maldita base. Eu tenho de achar a base em algum lugar onde ninguém imagina que vai ser habitável, que vai ter alguém lá. A questão é, onde vai ser esse lugar, né? Esse é o problema. Onde será que vai ser esse lugar? Talvez se eu subir aqui? Não, não. Tá. Galera, eu vou pensar numa estratégia. É o seguinte. Vamos lá. Se a gente parar pra pensar. Se a gente for pra um lugar muito longe e se esconder muito bem, a gente vai acabar perdendo de vista onde tá a área radioativa. E a área radioativa é onde tá todo mundo praticamente minerando. Então a gente vai perder todo mundo de vista. Então eu não posso me afastar daqui. Eu não posso me afastar muito. Mas de compensação, se eu me afastar, eu sei que eu vou ficar totalmente protegido, certo? Mas, mesmo ficando totalmente protegido, é muito ruim ficar protegido, mas não ter visão sobre seus inimigos e também ter que andar, sei lá, 200 blocos, 500 blocos pra minerar um pouco e depois voltar mais 500 blocos. Sem contar que a gente vai ter que ter duas bases. Uma na hora de minerar e uma na hora de guardar os itens. Então, eu tô pensando muito o que vocês acham da gente ir pra uma base que não tenha como as pessoas enxergarem a gente de fora, mas tenha como a gente enxergarem eles de dentro. E sim, eu sei no que vocês estão pensando. Um desses prédios, certo? Mas tem um prédio em específico que dá pra fazer isso. Aquele prédio ali, ó. Em que eu tô mirando. Eu vou mostrar isso pra vocês, se liga. Antes, enquanto eu andava pela cidade, eu prestei atenção nesse prédio aqui. E eu vi que ele é muito bom pelo simples motivo. Ele... Caramba, calma aí. As janelas dele são diferentes do que uma janela normal. A janela dele não dá tanto espaço, tá vendo? Olha só. Vocês entenderam? Tipo, a janela dele é um pouco diferente. É de um jeito que, tipo... É meio fechado, sabe? Então, não tem como a gente ficar nele e a gente ver as pessoas sem que as pessoas nos vejam. E isso vai ser uma vantagem enorme. Porque a janela desse apartamento aqui, ele é bem diferente do que a dos outros. Enquanto os outros são transparentes, dele é meio fechada. E quem tá do lado de dentro consegue enxergar. Mas quem tá do lado de fora não consegue. Eu vou subir lá pra poder ver melhor. Calma aí. Aqui, perfeito. Tá, vamos descer aqui e vamos ver se é isso mesmo. É, tá vendo? Igual eu havia falado. Tem como a gente ver quem tá fora? Sai daqui, bando de bicho idiota. Vai aí. Caramba, bando de bicho idiota. A gente vai ter que colocar muita... Muita tocha aqui, velho. Pra os bichos não entrarem. É, já tem umas atstantes também. É, já tem algumas... Já tem alguns new atstantes. Isso é bom. Tá. Então, a gente só tem que procurar o desse aqui que dê a melhor visão pro local de mineração. Eu acho que pode ser pra baixo, talvez. Eu vou descer mais alguns andares e vou continuar procurando. Daqui a pouco eu volto lá e busco a Aline. Mas antes a gente tem que fazer, de vez por todas, o nosso esconderijo secreto pra conseguir fazer as nossas armaduras. E também as nossas coisas pra ir pro Nether. Que a gente vai ter que ir pro Nether logo, logo atrás de Nether Star. Tá bom, galera. Mas é isso aí. Até o próximo episódio. Falou. Tchau. E tomara que a Aline tenha sorte em conseguir as edições dessa vez. Fui.